O Geek One, como parceiro do dia a dia, eu consigo observar como que essa aula está sendo dada, como é que o meu aluno está aprendendo, de que formas o meu conteúdo, o meu planejamento está sendo executado. Essa parceria faz toda a diferença no dia a dia. A coordenação da escola tem todas as evidências que ele precisa para ter segurança que aquilo que a escola se propõe a ensinar, efetivamente está sendo ensinado e, melhor do que tudo, o aluno está aprendendo.